Frei Damião, coitado do Frei Damião, feio, judiado, aqui a roupinha suja e surrada, tortinho, já estava com a coluna toda comprometida, andava desse jeito sim, levantava a cabecinha, não conseguia falar direito. As ideias dele já não batiam muito bem, ele começava a falar uma coisa, falava outra, e voltava sempre para falar que Deus é amor, que Deus perdoa, e que é preciso confessar. E aonde esse homem entrava no Nordeste, aquele povo onde Deus ia atrás, falar que Frei Damião ia numa cidade, ia ter 40, 50 mil pessoas, que andava dias e dias e noites e noites em cima de um pau de arara, para ver de longe aquele homem de Deus falar, por quê? Porque dele irradiava uma luz, o esplendor da glória de Deus, e hoje quantas pessoas que se dizem lindas, tudo feito de silicone, cirurgia plástica, tudo, tem as roupas mais bonitas, passa horas e horas passando creme, e jogando, e se limpando, e arrumando, e ajeita, e quando a pessoa abre a boca, meu Deus, nosso condador, o ser humano nasceu para irradiar o conhecimento do esplendor de Deus, o que que eu estou irradiando lá em casa? Sabe a primeira consequência da pessoa que descobriu que a sua meta é o céu? Se eu descobrir que a minha meta é o céu, o que que eu passo a fazer?